Oi gente! No vídeo de hoje eu trago penteados com o cabelo alisado, com o cabelo, né, com esse visual novo que eu estou aqui. Se você ainda não viu o vídeo em que eu postei aqui no canal, fazendo esse alisamento em casa, de forma muito prática, muito rápida, eu vou deixar o link aqui nos cards, tá? Eu usei a escova basic, contei pra vocês a minha experiência. E eu tô amando, vocês sabem que eu gosto de mudar o visual, assim, de vez em quando, né, dar aquele up, é legal a gente se ver diferente, assim. E eu gosto muito de testar penteados quando eu tô com o cabelo escovado, então eu testo acessórios, testo penteados diferentes. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo hoje. Qual que é a ideia? A ideia é dar dicas pra vocês de penteados pro dia a dia, penteados rápidos, práticos, fáceis, mas que fiquem bonitos, que dê aquele estilo, sabe, que fiquem realmente legais. E penteados também que vão te salvar no day after, porque hoje eu acordei, e geralmente quando eu faço escova, quando eu aliso o cabelo, enfim, eu preciso dar uma retocada, né? Então eu acordei e não fiz nada. Eu meio que deixei o cabelo, assim, a escova do jeito que tava, sabe? E não retoquei nem nada. Então é pra aqueles dias que você não quer ficar retocando, que você quer algo mais prático, que às vezes a escova já não tá mais tão legal assim, então esses penteados vão te ajudar. E se você tem o cabelo alisado, o cabelo ondulado, você vai poder aproveitar também, né? Porque são penteados aí pra esse tipo de cabelo, ou pra se você tem o cabelo cacheado, pra quando você tiver o cabelo escovado, enfim. Querendo ou não, todo mundo vai poder se inspirar de alguma forma aqui nesse vídeo, tá? Então se vocês gostam de vídeos de penteado, já cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos. E vamos lá? Vamos lá! Ó, o meu cabelo está assim, ó, desse jeito. Tá enorme! E aí, o primeiro penteado que eu vou fazer aqui com vocês é um penteado que eu usei hoje mesmo pela manhã, que eu gostei e eu acho que vale a pena ensinar aqui nesse vídeo. Como eu falei, é tudo muito rápido, muito fácil, muito prático, mas que às vezes a gente não para pra pensar nessas ideias de penteadinho, sabe? Então a ideia do vídeo é poder inspirar vocês aí. Vou separar uma mechinha aqui desse lado e também desse outro lado, assim. Nada muito certinho. E aí eu vou pegar esse óleo aqui da Vela. Gente, esse óleo aqui é maravilhoso pra quando eu tô com o cabelo escovado, alisado, enfim. É o Oil Reflections da Vela. Ele é maravilhoso. Além dele deixar o cabelo bem bonito, bem brilhoso, ele é muito cheiroso. Vou espalhando no cabelo de forma geral. Ah, e ele tem proteção térmica também. Quando vai aplicar esses olhinhos, você só tem que tomar cuidado pro seu cabelo não ficar oleoso, de fato. O meu cabelo, ele suga muito rápido esses olhos. Então eu aplico, o cabelo vai sugando e logo depois o cabelo vai ficando seco de novo, sabe? Ele não fica com aquele aspecto oleoso. Aí você vai ter que ir vendo de acordo com o seu tipo de cabelo. Aí eu vou pegar aqui um rabicó e vou fazer um rabo de cavalo mais na lateral. Nem tão alto e nem tão baixo. Mais ou menos assim. Eu fiz esse rabo de cavalo pra ir no Pilates hoje de manhã. A diferença é que eu não deixei essa franjinha solta, sabe? Aí agora, o que que eu vou fazer pra dar uma ajeitada só na franja? Pra eu não perder tempo com o cabelo todo. Eu vou focar só nessas mexinhas da frente. Eu vou pegar aqui a basic e vou passar ela em toda essa mecha pra dar uma revigorada nela. Nessa de cá também. Aí a basic deixa a mecha bem lisinha. E aí, como eu gosto muito de ondas, eu vou vir com a chapinha só do comprimento até a ponta, dando uma leve curvada. Sempre pra fora. Venho com uma gotinha bem pititica de óleo. Passo aqui assim, ó, só pra tirar esses fios arrepiados. Aí, como eu falei, você vai ter que ver de acordo com o seu cabelo. Tem cabelo, se você passar óleo assim, ó, demora a sugar e o cabelo fica com aspecto oleoso. O meu rapidinho suga e logo, logo ele volta a ficar soltinho. Que aí ele meio que vai ressecando novamente, né? O meu cabelo, ele suga muito rápido. E aí, eu vou vir com essa tiarinha. E eu gosto dela porque ela ajuda a dar um volume aqui, tá vendo? Se eu não uso, eu sinto que... eu sinto falta de volume aqui, assim, sabe? De algo aqui. Fica legal assim também. Mas eu sinto falta. Então eu venho e coloco a tiarinha aqui e eu sinto que dá uma, sabe? Um tchan a mais. Ah, e aí uma coisa que eu fiz hoje de manhã e que eu esqueci de fazer aqui no vídeo, é usar a basic aqui embaixo, ó, só pra... É porque, na verdade, eu fiz isso hoje de manhã antes de fazer o rabo de cavalo. E aí, como eu já tinha feito pela manhã, eu não senti necessidade de fazer agora. Mas aí foi o único retoque, assim, que eu fiz, sabe? Eu não retoquei todo o cabelo. Eu peguei a basic e passei ela aqui nessa parte de baixo, nos fiozinhos de baixo, pra deixar eles mais alinhados. E aqui na franja, como eu mostrei pra vocês, e agora eu dei esse charme aqui com a chapinha. Então, um penteado rápido, prático. Eu não perco o tempo que eu iria perder se eu fosse retocar toda a escova, todo o alisamento, né? Tipo, aqui, assim, sabe? No comprimento, enfim. Então, esse é o resultado desse primeiro penteado. Próximo penteado, nós vamos fazer o seguinte. Nós ainda vamos reaproveitar essa franjinha aqui. E aí, eu vou pegar essa parte aqui da frente do meu cabelo. E esse penteado é tipo um que eu fiz, só que com o cabelo natural, com o cabelo cacheado. Fiz aí esses tempos agora. Eu vou até deixar o link aí nos cards pra vocês. Aí eu vou pegar uma liguinha. Ó, é uma liguinha dessas assim, ó, sabe? Se eu tivesse com o cabelo natural, eu iria usar um rabicó. Mas, como o cabelo alisado fica mais fininho, né? Com menos volume. Aí eu vou usar a liguinha aqui, que eu acho que vai dar mais certo. Aí eu vou prendendo. Ah, lembrando que tem um outro vídeo aqui no canal também, em que eu faço penteados vintage com o cabelo escovado. Foi da outra vez, anterior a essa que eu fiz escova. Acho que foi em junho. E aí eu fiz alguns penteados aqui pro canal também. Eu vou deixar o link aqui nos cards. E aí, você pode deixar só assim mesmo. Tá vendo que já dá aquela disfarçada? Porque, às vezes, no dia seguinte, o cabelo não fica tão legal aqui na frente. E a gente não tá afim de ficar retocando. Então, até mesmo pra não danificar, não estragar tanto o cabelo. Então, você vai e prende aqui. Já dá uma super disfarçada, ó. Tá vendo? Gente, esse cabelo está gigante. E aí, você pode deixar só assim. Mas, pra complementar, eu vou colocar um acessório. Porque, sério, gente, quando eu também tô com o cabelo escovado, assim, alisado, eu gosto muito de usar essas tiaras. Próximo penteado. Eu usei esse penteado ontem, ou anteontem, não lembro. E eu gostei demais. É um penteado super simples. Eu até tirei umas fotos. E, às vezes, bate aquela dúvida de como que faz, enfim, de como que eu prendi. E vocês vão ver que é super simples mesmo, mas eu acho que vale a pena inserir aqui no vídeo pra inspirar vocês, pra esclarecer também, né, as dúvidas, enfim. Que é uma trança. Uma trança básica, mas como que eu faço? Ó, eu vou deixar essas duas partes aqui ainda desse jeito. Vamos reaproveitá-las. Eu gosto muito de deixar. Se você não quiser deixar, como eu falei, você pode prender. Mas eu gosto desses fiozinhos, dessas franjinhas. Eu acho que traz um charme a mais pra pentear. Aí eu vou, com os dedos mesmo, jogando o meu cabelo aqui de lado. Essa parte de cá, eu também vou arrumando, assim, com os dedos. E aí eu vou pegar um pouquinho mais do óleo, só pra dar mais um chunk a mais pro cabelo. Tão vendo, gente? O meu cabelo, ele suga muito rápido esse tipo de óleo. Então ele não fica com aquele aspecto grudado, oleoso, sabe? Aí, como eu falei, você vai ver de acordo com o seu cabelo. Aí aqui eu deixei o cabelo, assim, bem firme. Vou até usar uma escova aqui, pra dar uma desembaraçada. Gente, essa escova da Encaracolados, ela é maravilhosa pra cabelo liso também, viu? Eu já vi algumas meninas lisas usando. E agora que eu tô com o cabelo escovado, eu vejo que ela dá muito certo também. Aí aqui eu vou fazer a trança. Eu não prendo e depois faço a trança. Eu faço ela direto mesmo aqui. Então tem que ter atenção. Aí é uma diquinha, tá vendo? Que vale a pena gravar pra dar essas diquinhas. Aí uma coisa que tem que ter atenção é só de fazer ela bem firme. Não fica pensando, nossa, se eu fizer muito firme, ela não vai ficar despojada, vai ficar meio estranha. Não. Faz ela firme primeiro. Porque se você tentar fazer ela muito frouxa, pode ser que ela se desfaça depois, sozinha. Eu faço ela bem firme mesmo. Uma trança normal, ó. Bem firmezinha. Só que aí toda de lado, né? Como vocês podem ver. Eu fiz ela toda pra esse lado de cá. Esse é aquele tipo de penteado que salva muito o day after do cabelo escovado, sabe? Aí aqui dou uma ajeitadinha na franja. E aí você pode fazer isso daqui, ó. Tirar um pouquinho aqui. Dar uma ajeitada aqui com as mãos. Puxar aqui assim, sabe? Só cuidado pra não bagunçar muito e não desestruturar muito a trança. Porque o cabelo alisado, ele já fica mais... O penteado tende a se desfazer mais fácil. Se você não usar laqueito. Dou uma ajeitadinha. Mas ainda deixando a franja, a trança mais firmezinha. E aí, ó. Essas pontas são terríveis, né? As pontas ficam assim mesmo. Aí o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a chapinha. E vou só dar uma curvada aqui. Pronto. Dei uma curvada. Vou só dar mais um tchanzinho aqui nessa franja. Ih, não gostei. Achei que tava melhor do outro jeito. Sério, eu não sei se eu gostei dessa franja. Ficou meio engomada demais. Aí, o tchan do penteado vai ser esta tiara. Ó, é uma tiarinha de pérolas. E aí, obviamente, você vai usar a tiara que você quiser. A tiara que vai dar certo com o seu look. Que vai dar certo. Enfim. Mas eu gostei muito dessa tiara aqui. Porque eu achei que ela combinou com o penteado, sabe? Aí eu não vou colocar ela aqui nem muito pra trás. Enfim, eu deixo ela aqui no meio, ó. Encaixo ela aqui no meio. E tá pronta a nossa trança. Próximo penteado é muito fácil, mas que dá um tchan, dá um glamour, dá uma elegância. E é o seguinte. Vou pegar aqui o pente e vou dividir meu cabelo ao meio mesmo. Bem no meio. Vou até passar aqui a escova. E aí, você vai nada mais, nada menos do que fazer o boy lambeu, entendeu? Ó, vou deixar aqui o cabelo bem assim, alinhadinho. Vou pegar o rabo de cavalo. Ó, o rabicó. E vou pegar um acessório que vai fazer toda a diferença. Pera aí. Tcharam! Estou aqui, na verdade, ó, com vários acessórios. E qual que é o segredo? Todos esses acessórios têm pedrarias, estão vendo? Que combina muito com esse penteado aqui. Vou colocar, primeiramente, a tiara. Essa tiara aqui veio na minha box da Vista. Gente, sério. Olha só como eu fiquei chique. E aí, se você quiser algo mais pro dia. Claro que dá pra usar uma tiara, sim, no dia a dia também. Se o seu look tiver mais básico, né? Por exemplo, uma camisa básica. Enfim, fica legal. Vai muito também do local da ocasião que você vai estar. Mas aí, se você quiser dar uma suavizada, evitar uma pedraria, você pode colocar uma tiara assim também. Ó, fica lindo. Fica mais despojado. Isso daqui, um óculos de sol, gente, você tá pronta. Entendeu? Outra com pedras também, ó. Com strass. Essa daqui da Vistami também. Essa daqui já é mais ousada. Não sei se eu usaria, mas fica aí a dica pra vocês. Ela é mais tendência, né? Tá usando bastante ultimamente. E aí, outra ideia também é você não colocar nada no cabelo, nenhuma tiara. E aí você vai colocar um brincão, quer ver? Também um brinco mais com um tchan a mais, sabe? Com uma pedraria. Esse daqui, no caso, tem tipo umas pérolas, né? Tá vendo? Fica muito chique. Ah, e aí, se você não quiser usar o rabo de cavalo, você pode fazer um coque baixinho também, que fica super chique. Vou colocar um brinco verde, pra vocês terem uma ideia também de como fica lindo. Mas, a minha produção favorita mesmo foi essa. Eu amei, gente. Amei muito, muito mesmo. Me contem aqui nos comentários qual foi o penteado favorito de vocês, qual acessório que vocês mais gostaram, se vocês usariam ou não, se faz o estilo de vocês. Eu recomendo que vocês experimentem. Eu nunca imaginei que eu iria gostar desse tipo de penteado, mas depois que eu fiz e coloquei essa tiara aqui, eu amei. Então, às vezes, vale a pena testar, né? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!